Olá, pessoal! Vamos conversar hoje, então, sobre a introdução à anatomia palpatória. É de extrema importância, então, para o fisioterapeuta o conhecimento da anatomia humana para a realização de um exame, de um diagnóstico e também para estabelecer o tratamento do paciente. Devido ao desenvolvimento de tecnologias, de exames complementares, principalmente dos exames de imagem, isso fez com que o contato físico ou ainda o tato do fisioterapeuta com o paciente, ele acabasse reduzindo. E a anatomia palpatória, ela tem o intuito, então, de resgatar o olhar do corpo humano, então, através do toque, o que permite uma maior informação acerca das queixas do nosso paciente. De que forma a anatomia palpatória vai se desenvolver ou vai trabalhar? A investigação inicial, ela deve ser realizada com muita cautela, com sensibilidade, porque isso pode influenciar ambas as partes no exame que virá, então, a seguir. O exame físico, ele requer o mesmo grau de delicadeza e de diplomacia. E para isso, então, tem que ter muito cuidado, muita precisão e muita suavidade para conseguir detectar as estruturas e as alterações que estão presentes, então, abaixo das nossas mãos, abaixo dos nossos dedos. A palpação, ela vai se iniciar ainda no primeiro contato com o paciente. E isso, então, nos possibilita adquirir informações com relação a outros exames com maior eficiência. Então, quando nós temos um exame de imagem, nós podemos comparar os dados obtidos através desse exame de imagem com a nossa palpação, com aquilo que a gente consegue identificar pelo nosso tato. Então, sempre é importante a gente observar, a gente ouvir e até sentir os odores, porque todos eles, eles são fontes úteis para nós obtermos informações relativas ao nosso paciente. Então, o que é essa anatomia palpatória? A anatomia palpatória, ela utiliza o tato, o contato com o paciente para nós investigarmos e obtermos informações ou ainda para complementar as mesmas que já foram obtidas através de outros meios. Por exemplo, pelos exames radiológicos, pelos exames de imagem. A palpação, ela é um exame minucioso, criterioso e que permite para nós investigarmos e extrairmos informações das estruturas que estão abaixo da nossa pele ou até mesmo da fáscia. Ela vai nos permitir, então, a identificação de alterações de textura, de espessura, de consistência, se aquele tecido está mais fragilizado, se ele está mais consistente, mais duro ou mais flácido. É possível também que a gente identifique a sensibilidade desse paciente através do toque. O volume daquela região, a dureza, além da percepção, então, da presença de edema e entre outras alterações que podem ocorrer ali. Por exemplo, a gente pode encontrar ali na palpação uma fibrose. Uma fibrose, seja ela por uma cicatriz que se desenvolveu de uma forma patológica, pode ser por uma lesão que teve uma cicatrização de forma inadequada. Então, tudo isso a gente consegue perceber através do nosso tato. E quais são, então, os pré-requisitos para a realização da palpação? Primeiro item que nós temos aqui é a questão da higienização das mãos. É muito importante que essas mãos estejam bem higienizadas. Outro fator é a gente aquecer as mãos, né, para então entrar em contato com o paciente. Por quê? Se nós tocarmos o paciente com as mãos frias, a gente pode fazer com que o paciente, ele se retraia. E aí, isso vai dificultar o nosso exame, a nossa palpação. Outro item importante aqui, manter as unhas curtas, não utilizar adornos como relógio e anéis. E principalmente, ou ainda fundamental, o conhecimento da anatomia, o conhecimento anatômico. Então, em todas as atividades as quais se utiliza as mãos, é preciso manter a mobilidade, a sensibilidade e a destreza. Então, a limpeza, ela é essencial e ela contribui para o nosso tato. Resíduos como gordura, creme, sujidades, elas estabelecem uma camada separadora entre os órgãos receptores sensoriais e as terminações nervosas. E o objeto, os objetos ou ainda as estruturas a serem palpadas, elas podem então ser fragilizadas por esse tipo de situação. Outra questão é com relação aos objetivos, então, da nossa anatomia palpatória, que ela tem como objetivo avaliar, então, a amplitude de movimento, né? Porque nós vamos precisar mobilizar esse tecido, mobilizar esse segmento. Então, a gente consegue avaliar já a amplitude de movimento no paciente. Avaliar se existe uma simetria na posição das estruturas, tanto que quando nós palpamos um lado, a gente precisa palpar o outro também, para conseguir avaliar, então, a simetria, perceber as alterações na textura e na elasticidade do tecido e perceber as alterações nos contornos ósseos e musculares também, o que nos possibilita, então, comparar com uma estrutura patológica ou com uma estrutura normal. Ainda, perceber as alterações na tensão do tecido. Quando a gente toca o paciente, nós conseguimos perceber se aquela região, ela está fria ou ela está quente, se ela está numa temperatura adequada, se existe uma umidade nessa pele, se existe movimento, se existe tumefação, edema. Quando a gente toca ou ainda quando nós movimentamos o tecido ou ainda o segmento, é possível observar dor, é possível observar creptação e ainda determinar se o posicionamento pós-operatório traumático ele está se desenvolvendo ou ele está de forma adequada. E quais são, então, os princípios da palpação? O aprimoramento da palpação, ele só vai ser atingido por meio da prática. Nós precisamos praticar muito para conseguir aprimorar a técnica. Então, o uso contínuo em pessoas com um biotipo diferente faz com que a gente chegue o mais próximo da perfeição. Porque nós precisamos identificar em peles diferentes, em indivíduos diferentes, no homem e na mulher, na criança, no adulto e no idoso, para que a gente consiga diferenciar essas estruturas e até mesmo realizar uma comparação. O paciente é importante que esteja sempre relaxado, assim como o terapeuta. Sempre comunicar ao paciente o que vai ser feito para que não interfira, então, no meu exame, na minha palpação. Então, sempre requer delicadeza, diplomacia, cuidado, precisão, suavidade. Porque nós precisamos pensar que muitas vezes o nosso paciente, ele está com dor. Então, eu preciso ter cuidado, eu preciso ter suavidade, eu tenho que ter delicadeza para que eu não aumente o nível de dor, eu não aumente a apreensão do paciente e isso interfira, então, na minha palpação, no meu exame e, consequentemente, se isso for, se isso for, houver uma interferência, vai acabar que o meu diagnóstico vai estar errado e, consequentemente, o meu tratamento, ele também vai acabar sendo errado. As palpações dolorosas, então, elas sempre devem ser deixadas por último, né? Porque se o paciente, ele tiver dor, ele vai acabar se retraindo e isso vai interferir, então, no nosso exame. O movimento das mãos, ele é necessário para que as estruturas, elas passem abaixo dos nossos dedos, né? De uma maneira controlada, para a gente conseguir perceber o que está passando por baixo dos nossos dedos, né? A velocidade dos movimentos, a profundidade, ela sempre deve ser ajustada de maneira que se perceba o máximo possível de informações daquele segmento, daquela estrutura. O conhecimento prévio da anatomia, né? Uma forma de agir que facilita, muitas vezes, principalmente para os indivíduos que estão começando a anatomia palpatória, que estão ainda adquirindo esses conhecimentos, essa percepção, muitas vezes, o que ajuda é a gente fechar os olhos, né? E aí, quando você fecha os olhos, você imagina como é aquela estrutura anatômica e aí, quando você realiza a palpação, você consegue perceber melhor o que está sob os seus dedos. Então, isso pode facilitar. Outra forma também, de a gente avaliar, é sempre observar a face do paciente e ouvir os seus comentários. Prestar atenção naquilo que ele está nos trazendo e perceber a fisionomia dele, se existe uma mudança ou não durante a palpação. Bom, nós temos a palpação, então, de tecidos distintos, né? A gente sabe que a anatomia, ela é composta por músculos, por articulações, ela consiste de articulações, então, são vários tecidos, várias estruturas que estão presentes naquela região. Então, é importante que a gente entenda a anatomia para que consiga distinguir diferentes partes dos ossos, né? Diferenciar formas, texturas musculares, rastrear origem e inserção dos músculos, que nos possibilite contar as vértebras e determinar em qual região, em qual altura da coluna vertebral existe uma alteração, palpar a pulsação, os nervos, determinar anormalidades, diferentes tipos de edema, se é um edema duro, se é um edema onde há uma consistência maior ou menor, se existe um déficit de alinhamento, se existem rupturas naquela região, por exemplo, uma ruptura de ligamento. Então, através da palpação, eu consigo observar que existe uma ruptura naquele ligamento e eu consigo observar também que duas estruturas ósseas que estavam ligadas por um ligamento, né? Elas já não têm mais a mesma estabilidade, porque aquela estrutura que fazia a estabilização, que segurava aquelas duas estruturas unidas, ela não está mais íntegra. Então, a palpação, ela faz com que eu consiga identificar essas alterações. Quais os procedimentos que a gente vai usar, então, na anatomia palpatória? Bom, primeiro procedimento seria a palpação com a mão espalmada. Então, de que forma a gente vai utilizar isso? Usa-se, então, toda a palma da mão, seja uma mão ou as duas, né? Ou ambas as mãos, e a gente vai fazer, então, a palpação através da mão espalmada. A palpação com uma das mãos sobrepondo-se à outra. Podemos utilizar ainda a palpação com a mão espalmada usando-se apenas as polpas digitais ou ainda a parte ventral dos dedos. Podemos realizar a palpação usando-se apenas o polegar, o polegar e o indicador, e os dois podem fazer uma pinça que nos possibilita identificar algumas estruturas. Bom, e aí, qual a melhor forma? A melhor forma é aquela que melhor vai se adequar àquela região ou àquele tecido que eu vou palpar. Então, algumas regiões, alguns tecidos, alguns segmentos, eu vou precisar usar a mão espalmada. Em outras vezes, eu vou precisar usar uma pinça para conseguir pinçar o tecido, e eu vou usar o polegar, o indicador, para pinçar e identificar aquele tecido ali. Outras vezes, eu vou precisar usar apenas a polpa do dedo para conseguir perceber aquela estrutura. E pode ser de um dedo, de dois dedos, três dedos. Vai depender da região que a gente vai precisar palpar. Podemos usar a palpação com o dorso dos dedos ou das mãos, né? Específico, então, para avaliação de temperatura. A dígito pressão, que é comum para investigar, então, a presença de dor, edema, avaliação de circulação cutânea. E podemos usar ainda a ponte pressão, com o auxílio, então, de um objeto ponte agudo, para conseguir identificar algumas estruturas. Aqui nós temos, então, três posições para realizar a palpação, né? Então, aqui nós temos, ó, o decúbito dorsal, o decúbito ventral e a posição sentada. Bom, no decúbito dorsal, o que nós vamos utilizar, então, ou como que nós vamos fazer no decúbito dorsal? É, palpação de cabeça, palpação do pescoço, do tórax, região de mama, região axilar, abdome, extremidades. Então, todas as estruturas que estão presentes, então, na região onde nós posicionamos, né? Em decúbito dorsal. Aqui nós temos em decúbito ventral. Então, o que nós podemos identificar, o que nós podemos palpar aqui? Região de cabeça, né? Região, então, posterior da cabeça. Região cervical, região de pescoço, tórax, o todo dorso, né? Quadril, extremidades. Então, o membro superior, membro inferior. E ainda nós podemos posicionar o nosso paciente sentado. Quando a gente posiciona ele sentado, então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, ó, é possível a gente fazer toda a palpação dessa região aqui, ó. Ombro, é, né? Todo o membro superior, região de cotovelo, região de antebraço, punho e mão. Assim como, até mesmo, região de pescoço, né? Nos músculos aí do trigo no lateral. Então, é possível a gente identificar. Então, basicamente, são essas três posições que a gente vai fazer a palpação. Decúbito dorsal, ventral ou ainda sentado. Algumas vezes, há necessidade de a gente colocar o paciente em pé para identificar também outras estruturas. Basicamente, são essas três posições aqui. Mas não quer dizer que, em algumas vezes, a gente vai ter que colocar o paciente, por exemplo, em pé para conseguir fazer a palpação de uma região. E quais são as técnicas, então? Nós temos aqui, três técnicas, que são a técnica de palpação suave, a técnica de palpação profunda e a palpação bimanual. O que é essa palpação suave? Ela vai ser efetuada com uma pressão o mais leve possível para que isso possibilite, então, nós avaliarmos as estruturas sob a pele, né? Que elas estão mais superficiais. Já a palpação profunda, ela vai ser efetuada, então, com uma pressão, com uma finalidade de avaliar órgãos subjacentes. Ou seja, estruturas que estão mais profundas. E a palpação bimanual, ela é usada, então, para fixar órgãos difíceis de palpar e, aí, então, possibilitar a identificação e a palpação. Bom, nós temos que ter, então, atitude para obter os dados. A palpação abordada de forma racional e planejada. A gente precisa planejar essa palpação. Nós precisamos realizar movimentos que possibilitem a passagem das estruturas sobre os nossos dedos, porque não adianta nós pressionarmos aquela região e a gente não conseguir identificar o que está embaixo, né? Ou porque ele é muito superficial, ou porque nós colocamos uma pressão muito forte. Então, precisamos avaliar tudo isso. Às vezes, deve ser profunda e lenta, e outras vezes, ela precisa ser leve e rápida. Então, vai depender de qual o tecido, de qual a estrutura nós pretendemos palpar aqui e identificar. Então, não é suficiente só nós colocarmos a mão sobre o paciente, né? Na esperança de receber informações necessárias. Não basta somente nós colocarmos a mão. É preciso ter atitudes efetivas, pesquisar os dados. E a palpação, ela sempre busca informações. E ela deve ser abordada, então, de modo racional e planejado. Senão, a gente não vai conseguir identificar todas as estruturas ou os tecidos que a gente quer. Então, o desenvolvimento do sentido do tato, ele precisa ser cultivado, né? E cada contato com o outro objeto deve ser realizado como se não houvesse visão nem audição. Obtendo-se o máximo possível, então, de informações. Os que têm o privilégio de manipular os pacientes profissionalmente, têm uma fonte constante de prática no estudo de estruturas e função, e também no exame normal ou ainda identificar uma estrutura anormal, tá? Esse fluxograma aqui, o que eu quero mostrar para vocês? A questão do ouvir. Por que ouvir? Porque eu preciso identificar a queixa do meu paciente, eu preciso saber dele quando que melhora, quando piora, ou ainda, que horário isso piora, ou que horário isso melhora. A partir desse ouvir, eu preciso observar. Observar o meu paciente, as estruturas, se existe uma simetria, se existe um posicionamento padrão, como é a deambulação desse meu paciente, né? A partir disso, eu vou sentir. O que é esse sentir? Eu vou palpar, eu vou realizar a minha palpação. E a partir da minha palpação, a partir desse meu exame, eu vou interpretar quais são os sinais que eu obtive, então, desse meu paciente. A partir desses sinais, eu vou refletir, ou seja, eu vou analisar todos esses dados, e a partir disso, eu vou agir. De que forma que eu vou agir? Vou realizar o meu plano, e eu vou realizar o meu tratamento, né? Vou planejar todo o meu tratamento. Agora, se eu identifico que aquilo não é para ser tratado comigo, que eu não vou conseguir dar conta daquela alteração, eu preciso encaminhar para um outro profissional, tá? Quem é esse outro profissional? Um outro fisioterapeuta, que seja especialista naquela alteração que eu identifiquei, para um médico que possa, então, fazer a reabilitação desse paciente conjuntamente comigo, né? Porque a gente precisa saber identificar até onde nós conseguimos atuar. E se não é a nossa área, se não é aquilo que nós vamos conseguir dar um resultado para o nosso paciente, a gente precisa encaminhar, né? Encaminha para um outro profissional, seja ele médico, seja ele fisioterapeuta, seja ele um educador físico, né? Então, a partir desses dados, a gente precisa realizar o nosso plano, né? De tratamento em não sendo possível, né? A gente encaminha, então, para um outro profissional para fazer a reabilitação desse paciente. Essa imagem aqui, eu trago para vocês para a gente começar já a se familiarizar com relação às estruturas que estão presentes, então, em determinadas regiões, tá? Então, o que eu trago para vocês é uma vista lateral aqui, ó, do crânio onde é possível a gente observar, ó, o osso parietal comparando, então, ó, o esqueleto com a imagem de um indivíduo. Então, aqui está o osso parietal, aqui está o osso temporal, aqui está o esfenoide, o arco zigomático, onde está o osso zigomático, onde está o processo mastóide lá do osso temporal, onde está o ângulo da mandíbula. Então, observem aqui, ó, que é a curvatura, né? É o local onde a mandíbula faz um ângulo e aí a gente pode comparar quando nós estudamos lá na anatomia do sistema locomotor, né? Onde estava a localização, onde estava o ângulo da mandíbula. Aqui, ó, nós temos a localização do osso ióide, então, está aqui, ó, o osso ióide e aqui está a localização dele. A cartilagem tireóide da mesma forma, então, está aqui a cartilagem tireóide e aqui está a localização, então, no indivíduo. Aqui em uma vista anterior, então, o que a gente estudou lá na anatomia? O osso frontal. Então, o osso frontal, como o nome diz, é o osso da fronte, né? É a nossa testa. Onde está a localização da órbita? Os ossos nasais, a maxila, a mandíbula e aí todas as estruturas, então, que fazem parte desses ossos, né? Ou da face aí. A questão das articulações. Então, lá temos o osso frontal, aqui nós temos as suturas, né? Então, entre os dois ossos nasais, existe uma sutura. Entre a maxila, ou entre o maxilar, existe uma sutura, né? Então, aqui nós temos articulações, nós temos suturas que fazem com que esses ossos, eles fiquem juntos, né? Eles fiquem unificados. Aqui, a imagem, então, da articulação temporomandibular, né? Então, como que a gente vai fazer essa palpação, como a gente vai fazer a identificação dessa estrutura, tá? Podemos palpar glândulas, né? Então, aqui, ó, está a glândula parótida, né? Que é uma das maiores glândulas salivares, né? Então, aqui está a palpação da glândula parótida. Temos aqui a palpação de nervos. Então, aqui, a realização da palpação do nervo unar, também conhecido como amor de sogra, né? Então, quando a gente bate essa região, normalmente, ele dá um choque, né? Então, é nessa região aqui que está o nervo unar. E aí, por que que esse nosso paciente está nessa posição? Porque quando o paciente, ele fica nessa posição, quando ele faz esse movimento, ele acaba irritando o nervo unar. E aí, ele facilita a palpação dessa estrutura. Podemos palpar artérias. Então, aqui está a palpação da artéria braquial, que é a artéria que está passando pelo braço, tá? Então, aqui, a posição do paciente, a posição do terapeuta, e como ele vai fazer, então, para palpar a artéria braquial. Aqui, a palpação de ossos, né? Como a gente viu lá, então, a palpação dos ossos da face. Aqui, comparando, ó, a imagem do indivíduo com a estrutura óssea, né? Onde nós podemos identificar aqui, ó, o ângulo superior da escápula. Podemos observar aqui o acrômio, né? Podemos observar a espinha da escápula. Então, está aqui, ó, a espinha da escápula aqui, a espinha da escápula aqui. Podemos ainda observar as margens, ó, margem medial da escápula. Margem medial da escápula. O ângulo inferior, ou seja, a porção mais inferior da escápula. Então, a gente observa aqui, ó, o ângulo inferior da escápula. Então, é extremamente importante que a gente saiba a anatomia humana para conseguir identificar as estruturas através da nossa palpação e realizar o nosso diagnóstico. Aqui, uma outra imagem, né? Então, também de uma estrutura óssea, onde nós podemos identificar, ó, clavícula. Podemos observar aqui, ó, o manúbrio do osso externo. Aqui, a gente pode palpar a articulação entre clavícula e o osso externo, né? Externo-clavicular. Então, aqui está a articulação também externo-clavicular, né? Aqui, podemos observar o processo coracoide, né? Assim como a gente consegue observar aqui, ó, né? O processo coracoide e, sucessivamente, então, todas as estruturas que fazem parte dessa região. Podemos palpar os músculos. Então, aqui, ó, nós temos lá o músculo ocipto, opa, ocipto frontal, né? Então, podemos palpar tanto o ventre frontal quanto o ocipital, tá? Temos ainda aqui, ó, músculo temporal e, sucessivamente, então, todas as estruturas que fazem parte aqui da musculatura. O que é importante quando a gente palpa músculos? Saber a ação muscular. Porque facilita se nós pedirmos para o paciente realizar o movimento do músculo, ativar o músculo para a gente conseguir realizar a palpação, tá? O que o osso temporal, desculpa, o que o músculo temporal faz? O músculo temporal faz a elevação da mandíbula. Então, quando a gente serra os dentes, né? Ou seja, quando eu aperto mandíbula contra a maxila, eu acabo contraindo o músculo temporal. Então, isso vai facilitar a palpação dessa musculatura, tá? Aqui, então, a gente consegue visualizar, ó, as fibras superiores do músculo trapézio, podemos observar aqui, ó, músculo deltoide, né? E assim por diante. Bíceps braquial, o tríceps, córaco braquial, o músculo peitoral maior, tá? Aqui também, ó, músculo deltoide, trapézio, o bíceps, né? Tá aqui, ó, o bíceps. É, temos aqui o trapézio, o que mais? Latíssimo do dorso, né? E toda a musculatura, então, é presente nessa região. É, se a gente olhar aqui, ó, olha aqui o músculo redondo maior, ó. Tá aqui o músculo redondo maior. Se a gente vier pra imagem aqui, ó, olha aqui o músculo redondo maior, né? Latíssimo do dorso. Tá aqui o latíssimo do dorso. E está aqui o latíssimo do dorso. Tá? Aqui, ó, em uma vista posterior, né? Conseguimos observar trapézio fibras superiores, trapézio as fibras transversais e o trapézio fibras inferiores ou fibras ascendentes, né? Assim como os músculos aqui, ó, deltoide, infraespinhal, redondo menor, redondo maior, que a gente já viu na imagem anterior. Tchau.